Meu Viver Meu Viver Meu Viver Um momento de esperança invade o meu coração Mas logo o vento desperta matando minha ilusão Vai embora vento frio, não me faças padecer Tu também és natureza, deixa o pão pra adormecer Vá depressa, vento triste, assobiando noite afora Traga o meu amor num sonho antes de romper a aurora Quando a tarde vai embora Cai o silêncio no pago Fecho as portas do meu rancho Sozinho como um amargo Como é triste a solidão Na vida de um índio vago Como é frio o meu inverno Sem o calor do afago Vai embora vento frio, não me faças padecer Tu também és natureza, deixa o pão pra adormecer Vá depressa, vento triste, assobiando noite afora Traga o meu amor num sonho antes de romper a aurora Traga o meu amor num sonho antes de romper 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 o meu amor num sonho antes de rom